Olá, queridos! Estamos de volta com eventos finais. O assunto de hoje, Deus nos disse o que podemos esperar em nosso tempo. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam prestes para gravar-lhes suas palavras na mente e no coração. Marcos 8, 31, 32. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do julgo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em que se centralizavam todas as suas esperanças devessem sofrer uma morte. As palavras de que necessitavam lembrassem fugiram-se do Espírito. E ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. A morte de Cristo destruiu-lhe tão completamente as esperanças como se ele não houvesse advertido previamente. Efésios 13, 3. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós, tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvesse sido reveladas. O grande conflito, 594, Efésios 14, 1. Querido, muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não sabem do que está acontecendo. Nós recebemos essa luz, nós estudamos a palavra, sabemos dos acontecimentos. Por isso, vamos falar, vamos mostrar ao mundo que Jesus está votando para que todos se preparem, para que possamos levar muitas pessoas para o céu. Oremos. Querido Eterno Pai que está nos céus, Senhor, usa esses vídeos, usa as pessoas, todos aqueles que querem levar essa mensagem, ó Pai, que leve logo, gentilmente, e mostre ao mundo que Jesus está votando para as pessoas se prepararem também. Em nome de Jesus, amém. E eu me despeço com... Até breve.